E aí pessoal, tudo bom? Carro Arretado desembarcou em São Paulo para falar com vocês aí sobre veículos elétricos só que não é nenhum carro de passeio não, hein? e sim caminhão, 100% a energia como este aqui, ó esse caminhão é uma das estrelas presentes na FENATRAN que é a principal feira de transportes que começou esta semana em São Paulo e que vai revelar para o mundo as novidades aí, ó no segmento de veículos pesados nós fizemos uma seleção muito bacana vamos mostrar para vocês tudinho a partir de agora peraí e a grande atração da Volkswagen é exatamente esse aqui, ó o Optimus a marca trouxe aqui para a FENATRAN 2022 esse super caminhão de mais de 500 cavalos de potência e todo tecnológico, hein? além de bonito olha só o visual dele aqui, ó a gente consegue ver essa aerodinâmica bem diferenciada detalhes aqui, ó na cor, eu diria uma cor bronze também aqui para elevar a sofisticação e ali dentro como vocês podem ver ele não possui retrovisores, sem câmeras também para melhorar a aerodinâmica desse caminhão então tá aí, gente esse aqui é o super caminhão da Volkswagen na FENATRAN 2022 aproveita, André Marinho gente é impressionante eu estou aqui dentro do caminhão da Volkswagen esse conceito e assim que eu cheguei o assento aqui já fez um ajuste automático como vocês podem perceber esse veículo, ele não tem um retrovisor justamente para melhorar a aerodinâmica eles puseram câmeras aqui, ó para levar mais tecnologia segurança e melhor rendimento para esse caminhão e por sinal diz que ele aqui consegue garantir uma economia de combustível perto ali, ó dos 8 entre 8 e 10% então tá aqui, gente esse super caminhão é uma das atrações na FENATRAN 2022 e a gente está naquele que é considerado o caminhão mais potente do mundo e que sem dúvidas nenhuma é uma das grandes atrações aqui na FENATRAN 2022 eu estou aqui do alto mas a gente vai aproveitar para dar uma circulada aqui sobre esse caminhão e também mostrar outras novidades que a Scania trouxe para essa feira vem comigo essa máquina são 770 cavalos de potência aqui brilhando no stand da Scania claro além dele a montadora também trouxe toda essa linha aqui, ó tá super os caminhões que já eram tidos aí como modernos e econômicos estão ainda mais interessantes estão mais eficientes estão garantindo aí economia de até 8% a mais se comparado com a versão anterior e isso é importantíssimo para quem trabalha com transportes afinal de contas o custo com combustível representa grande parte aí da operação aproveita curte mais aí um pouquinho desses belos caminhões que a Scania trouxe para a FENATRAN 2022 vou embora em busca de mais novidades e no stand da Mercedes a gente encontra aqui o Actros totalmente elétrico esse veículo que vocês estão vendo aí é um dos destaques da exposição da montadora alemã tem chamado muito a atenção do público ele já é comercializado lá fora só que além dele tem um outro veículo aqui também tem chamado muito a atenção tirado aqui a curiosidade de muita gente sabe qual é? puxa ali ó aquele veículo autônomo está do outro lado e a gente vai se aproximando na verdade esse caminhão aí ele já está em operação nessa empresa ele é utilizado dentro da empresa ele é autônomo tá gente pessoal traça a rota solta o veículo e ele vai lá realiza uma série de operações exatamente como a gente vê nos filmes aí ó o veículo autônomo está em exposição aqui no stand da Mercedes na FENETRAN 2022 aí ó a FENETRAN que mostra os principais lançamentos da indústria dos caminhões também reservou esse espaço aqui ó para receber essa turma das antigas estou falando aqui alguns caminhões do passado como esse aqui ano 1960 uma relíquia que trouxeram para cá justamente para os amantes aí de veículos pesados ficar admirando tem esse outro ano 1970 que é esse aqui é bem conhecido do grande público esse aqui é do final dos anos 90 né então a gente pode perceber aqui admirar vários caminhões que vão fazendo aqui uma escadinha no tempo até chegar nesse aqui que celebra os 65 anos da marca Scania no Brasil valeu gente então aproveita curte mais aí que eu vou em busca de mais novidades diretamente da FENETRAN 2022 se você não conhece Carro Arretado possui ainda o site carroarretado.com.br tem o canal no YouTube e é exibido todos os domingos pela TV Jornal que é o SBT Recife você ainda encontra o Carro Arretado nas redes sociais no Instagram no Facebook e lá no nosso perfil no TikTok aí tudo que rola no mundo dos veículos você encontra aqui de uma maneira leve divertida e sem burocracia valeu gente espero que tenham gostado da nossa cobertura diretamente aqui na FENETRAN 2022 em São Paulo beijo grande para todo mundo próximo domingo a gente está de volta aqui na telinha da TV Jornal tchau agora estou voltando para Recife antes de a gente finalizar quero agradecer a meu amigo André Marinho jornalista de Fortaleza e Automotivo beijo grande para todo mundo agora sim posso dizer Far Game tchau Tchau